Mais uma notícia chegando agora há pouco, pessoal, da Grande Conquista, mas antes dos detalhes, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e vamos agora para a notícia. Nesta noite de quinta-feira, dia 1º de junho, é a noite de mais uma eliminação em A Grande Conquista e as enquetes já estão a todo vapor revelando quem será o próximo eliminado. Lembrando que as enquetes aqui da Record TV são para ficar, então com 172 mil votos únicos, quem está para ficar em primeiríssimo lugar é Eric, com a preferência do público com mais de 40% dos votos. Em segundo, um pouco atrás, está Stephanie com acima de 30% e para ser eliminado está Tiago Dionísio com 26%. Sabemos que durante a programação ao vivo tudo pode acontecer porque é a hora que todo mundo está votando realmente e votam mais de uma vez, quantas vezes quiser. Então tudo pode mudar. Na sua opinião, quem vai sair, Tiago, Stephanie ou Eric? Deixe no comentário, deixe o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.